De um, dois toques ou tiro livre indireto dentro da área penal, todos os jogadores defensores têm que ficar a 9.15 da bola, ou então em cima da linha de meta. Olha aí como esse pessoal tá. Nesse tiro indireto não dá 9.15, então a barreira está irregular. Da pequena área até a linha de meta dá 5.50, então aí tem no máximo 7. Gente, veja que todos estão fora da linha de meta, era para o Apo mandar repetir a cobrança. Agora, quando a falta é dentro da pequena área, puxa a bola pra cima da linha de meta dos 5.50, conforme aí a seta. Depois disso aí, foi tudo normal, tudo legal, mas a cobrança era pra ser repetida, seu juiz. Aprenda aí, pessoal. Quem não sabia, agora sabe. Aprenda aí, pessoal.